Miguel Alexandre Ganhão, subchefe de redação Correio da Manhã, é meu convidado bem perto da meia-noite. Miguel, boa noite. No final de um dia alucinante. Já estávamos à espera que fosse mal, mas creio que talvez não esperássemos que fosse tão mal. Exatamente. Foi o pior cenário, dos piores cenários possíveis, veio a concretizar-se. De facto, os prejuízos do Banco Espírito Santo somam 3,5 mil milhões de euros, mas o mais impressionante destes prejuízos, para além do seu número, é o tempo que levaram a acumular. E as pessoas pensam, isto é o resultado de gestão durante anos da família Espírito Santo. Não. O relatório que foi publicado pela nova gestão de Vitor Bento mostra que 3,4 mil milhões de euros foram acumulados num trimestre. Ou seja, houve operações absolutamente ruinosas, que em 3 meses levaram a que o Banco tivesse este volume de prejuízos. E estamos a falar deste segundo trimestre, não é? Exatamente. Que é quando começamos a saber de tudo. Exatamente. No segundo trimestre deste ano, houve um prejuízo de 3,4 mil milhões. Foi o desgoverno completo dentro do Banco Espírito Santo. Miguel, e depois, já ao longo da noite, tivemos reações em Catadupa. Vitor Bento, aí já era expectável, anuncia o tal aumento de capital. Claro, claro. Com este resultado que foi revelado, o que é que se passa? Os rácios do Banco ficaram nos 5%. Ora, estes rácios de capital, os rácios de capital são basicamente o músculo financeiro que o Banco tem para enfrentar exigências dos seus clientes, para pagar aos seus clientes. Ora, o mínimo que o Banco de Portugal exige para uma instituição bancária é que tenha um rácio de 7%. Ora, estes 5% são claramente insuficientes e a nova administração de Vitor Bento veio revelar, basicamente, que é necessário um aumento de capital. Está em curso um plano de reestruturação do Banco Espírito Santo que passa pela venda de ativos não estratégicos e eu presumo que sejam ativos não financeiros. E está, para além disto, há acionistas interessados em tomar uma posição significativa no banco. Portanto, a nova administração veio dizer que está a caminho a reformulação do Banco Espírito Santo. Miguel, e já é meia-noite, podemos também já avançar com um comunicado do Banco de Portugal enviado às redações. É verdade. O Banco de Portugal envia um comunicado duríssimo às redações dos jornais e eu penso que o Banco de Portugal traça aqui uma fronteira que é muito importante. Nós deixámos de, com este comunicado do Banco de Portugal, penso que se pode dizer que o Banco Espírito Santo deixa de ser um problema económico para passar a ser um problema criminal. O Banco de Portugal, que é o supervisor bancário, claramente neste comunicado diz que foi enganado pela família Espírito Santo. Ele diz, e o comunicado está disponível, penso que agora no site do Banco de Portugal, no dia 11 de julho, no dia 11 de julho, o Banco de Portugal veio dizer aos depositantes, veio dizer aos acionistas do Banco Espírito Santo, que o banco tinha uma almofada de conforto de 2 mil milhões de euros que lhe permitia fazer face às perdas potenciais que naquela altura estavam estimadas. Isto no dia 11 de julho. E o Banco de Portugal faz esse comunicado por via de informações recebidas do próprio Banco Espírito Santo. Ora, o que é que se vem a revelar e o que é que o Banco de Portugal diz neste comunicado é que na segunda quinzena de julho, portanto poucos dias depois de ele ter feito este comunicado, aconteceram negócios e aconteceram transações financeiras no valor de 1.5 mil milhões de euros e que impactou, ou seja, que se refletiram nestes resultados negativos de 3,5 mil milhões. O que é que o governador vem dizer mais? Vem dizer que houve claramente, e passo a ler, um claro incumprimento das determinações emitidas pelo Banco de Portugal. O que o Banco de Portugal vem dizer é que a administração na altura, liderada por Ricardo Salgado, foi contra ordens expressas que tinham sido dadas pelo supervisor. E mais, o Banco de Portugal diz que está a decorrer uma auditoria especializada à questão das contas e diz que essa auditoria vai determinar se as atuações do presidente da Comissão Executiva, Ricardo Espírito Santo Salgado, e do anterior administrador financeiro, Amílcar Moraes Pires, que o próprio Ricardo Salgado designou como seu sucessor numa primeira fase, se estas atuações foram ou não de teor criminal. É um comunicado duríssimo do Banco de Portugal, um comunicado que eu penso que é inédito após a apresentação dos resultados, e que coloca a questão do Banco Espírito Santo, como eu já disse, na plataforma e na vertente criminal, e não só na vertente económica. Miguel, agora, apesar de Vítor Bento ter reagido esta noite, e pelo menos na ótica do novo presidente do PES, ele prefere um aumento do capital dos privados, mas ele vai conseguir esse aumento só por aí, ou vai ter que, inevitavelmente, ir à tal linha pública dos fundos ainda do tempo da traga? Eu penso que isto agora vai ser uma habilidade que não passará só pela gestão do Banco Espírito Santo, a nova gestão. Eu penso que aqui terá que necessariamente intervir a questão política. Há interessados em investir no Banco Espírito Santo, e há grandes bancos internacionais, nomeadamente a Goldman Sachs, que tomou uma participação de 2,5%, que pode angariar o capital necessário para o Banco, sem que este tenha que recorrer à linha pública. Vamos ver, vamos ver que garantias é que o Banco tem, que negociações de bastidores, porque é preciso não esquecer que há um problema em Angola, ainda por resolver, que negociação de bastidores vão sair, que soluções políticas vão poder, digamos, dar o músculo financeiro que o Banco precisa. Eu penso que ainda é possível uma recapitalização sem recurso à linha pública. Vamos ver como é que isto se enrola. Mas se for acionado esse recurso à linha pública, podemos ter o PES como tema para uma comissão de inquérito, por exemplo? Marcos, digo-te uma coisa, só este comunicado do Banco de Portugal, na minha opinião, é já a razão mais do que suficiente para que se abra uma comissão de inquérito. Miguel, e deixa-me só partilhar contigo, de facto, eu tenho ouvido rádio por estes dias e é engraçado que, apesar de tudo aquilo que está a acontecer ao ABES, ainda há, pelo menos na rádio, anúncios dirigidos a imigrantes, que por estes dias regressam a casa, e que devem, portanto, o anúncio sugere que passem por um balcão do BES para saber de produtos de poupança onde possam depositar o dinheiro. Mas, com isto tudo o que está a acontecer, há Martim que valha ao Banco Espírito Santo. Bom, o Banco Espírito Santo tem um problema, tem vários problemas, mas tem, neste momento, um problema reputacional enorme. E o seu problema reputacional é o próprio nome. Desgraçadamente, é o próprio nome Espírito Santo. A estrutura, existem bons profissionais no Grupo Espírito Santo? Existem, sim, senhora. Há bons produtos financeiros no Banco Espírito Santo? Há bons produtos financeiros. O Banco está seguro em termos de depósitos dos seus clientes? Está absolutamente seguro, como várias vezes tem repetido o Governador do Banco de Portugal. Agora, o Banco precisa de continuar a sobreviver. E tem este nome, tem esta cruz, que vai ter que carregar durante, não sei, mais alguns anos, mais alguns meses, tudo depende dos novos acionistas que entrarem. E os depositantes, Miguel, também querem carregar essa cruz ou vão entrar em demandada? Marcos, eu digo-te, os depositantes, e é sempre bom reafirmar, os depósitos feitos no Banco Espírito Santo até 100 mil euros estão perfeitamente garantidos. Agora, é verdade é que ninguém se sente confortável em ter o seu dinheiro num banco que é falado por este tipo de razões. Onde se fala de crime, onde se fala de operações financeiras obscuras, é natural, aliás, o próprio relatório semestral mostra isso, houve uma retirada significativa de depósitos da ordem dos 300 milhões de euros do Banco Espírito Santo. Isto é um movimento natural. Não tem que ser, não pode ser um movimento de pânico. É um movimento de um cliente que neste momento não se sente confortável com o seu banco. Não quer dizer que daqui a três ou quatro meses os depositantes que agora tiraram o seu dinheiro voltem a colocar o dinheiro no Banco Espírito Santo porque têm, digamos, produtos interessantes. Agora é uma decisão, digamos, que é compreensível face às notícias que o banco tem provocado. Miguel, obrigado pela tua presença neste jornal. Boa noite e bom descanso.